Oh meu Pai Estou a te esperar Meu Senhor, Deus te amor Quero te encontrar Posso ver-te descer Sobre as nuvens do céu Ao brilhar a luz da cidade Quem sou eu Pra que o Deus de todo o céu O Deus de todo o mar Pudesse me amar Quem sou eu Pra que a estrela da manhã Viesse iluminar Essa vida singular Não importa quem eu sou Mas o que tu és pra mim Não importa onde estou Quando tenho a ti, Senhor Não sou nada sem tua graça Que perdura eternamente Aqueles que te amavam E mesmo se eu cair Eu sei que estou seguro Se envolto em teus braços Tu sabes quem eu sou Meu irmão e minha irmã Unamos nossas mãos Sem desanimar até o final Nem as forças do inimigo Poderão nos derrotar O amor de Cristo nos susterá Susterá Nos susterá Meu irmão nos susterá O amor de Cristo em nós 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 Susterá Entre nós Susterá Entre nós O amor de Cristo em nós O amor de Cristo em nós O amor de Cristo em nós Em mim, irmão Mudamos nossas vozes Sem desanimar Até o final Tu és o meu exemplo Ação do meu cantar Irei render-te glórias Tu és fiel a mim És fiel a mim És fiel a mim Deus atende o meu clamor Eu amo Ameniza a minha dor Em nome de Jesus Meu pai O dia arranhou Eu vou trabalhar Problemas sei que enfrentarei Não tenho tempo Se marchando Vem Toda a terra entenderá Que Cristo é o Senhor A verdade Há de triunfar Pois marchando Vem Glória 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 Aleluia Glória 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 Aleluia E Vencedo 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 Bom Legenda Tudo bem, toda a terra entenderá que Cristo é o Senhor A verdade há de triunfar, pois marchando vem A verdade há de triunfar, pois marchando vem